E aí E aí E aí E aí E aí E aí Minha voz falhou E aí Está tudo aqui aqui E aí Testando 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 Alô Alô Vamos lá Forçar a barra um bocadinho aqui Vamos lá galera Os options Tem alguma coisa aqui Além do inglês Japanese Spanish English É o que está tendo Fala aí Igoret Nada não mano As coisas da vida Vamos lá Options Só tem essa Add to wish Este O joguinho parece bem legal Pena que hoje não é um dia muito normal Não que eu seja normal Não que eu seja normal né Uai que jogo insanamente incrível Adorei essa tela de seleção de linguagem Muito bom Vamos lá Novo jogo Vamos aqui na luta Vamos aqui na luta Tem dia que é noite É Vamos lá O as de O as de Puxa Movimentação legal Eu sempre indo para um lugar diferente né Que o jogo manda Tá só isso Por enquanto é Spacebar Ah é foda cara Vamos lá Legal Legal o jogo Mas como nunca Aumentar a resolução né Oxe Aumenta não Arrum assim Ali Opa Passou Boa Legal Tchau Amém. Amém. Não entendi muito bem. Melhor a qualidade. Ele fica mais escuro. O ruim é controlar. Com a mão direita. Calma ai gente. Obrigado. As coisas normal. O gráfico é top. Pois é. Parece legal com ela. Errei. Beleza. Será que eu errei. Tem alguma coisa aqui. Legal. Ele não é. Não tem a movimentação 3D. Mas ele faz a camera. Tem alguma coisa ali. Olha que massa. Gosta ai. Ativa 60. Tá 30. Na Twitch? Poxa. Pera ai. Aqui rapaz. Não. Na Twitch. Tá certo. Não, não. No jogo não. Não. No jogo tá 60. Olha lá. É o contrário. O que tá desmarcado. Entendeu? Poxa. Como é que sai daqui? Entendi. Resume. E fazer alguma coisa aqui. Ah tá. Aqui é um. Tá vendo? Tá 60. Eu também me enganei ali a primeira vez. Depois que eu saquei. Aqui. Olha lá. Aqui ó. Na parte normal. Ela tá 60. Ai. Aí eu fui olhar pra um lado. Não sei o que ele tem que fazer aqui lá. Acho que é só passar né. Uh. Bom. Não tem arma. Não tem nada por enquanto. Cliquei tudo aqui. Não aparece nada. Ai merda. Pera ai. Aqui ó. Um. Um. Eu já vi. Não tem nunca mais. Um. 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 Não tem salto duplo. E como eu passo aqui? Acho que ele vai lá para o fundo. Ali em cima não deu para ir não. Agora ele tem uma espada. Por que eu bato a espada? É o que? Não tem outra tecla não. Que coisa em. Ah fiel. Boa. Muito bom o tempo. Boa. Muito bom o tempo. Boa. Ele para no ar. Vai! Para um pouquinho só. Hum, olha esse rila ali Um pouquinho mais rila Um pouquinho mais rila Uma habilidade, é Ah, boa Vou errar isso, mas tudo bem Aqui é o checkpoint, agora eu saquei isso Uf O que é isso? O que é isso? O que é isso? E a p... Meu Deus Ai que burrice velho, não consigo controlar com a mão direita A mão esquerda é um caso, é claro Eu consigo fazer assim, muito bom, fiz aqui, meu corpo Boa Ué, é legal em, pena que, esse é só o D Ih rapaz Ai Ai Bonitinho o joguinho, bonitão, bonitão Ah, o escudo Botão direito Boa, pegou na minha cabeça Não entendi nada Perdi o vidro, não? Eu perdi ele E todos que eu vi sendo mais daorinha, achei legal, né velho Dá pra jogar lá na Steam, tem demo dele, depois que eu vi Ele tá, tá em, tá só em demo, né, por enquanto, não tem nem pra vender É, ano que vem, acho que em janeiro, não tenho certeza, velho A habilidade de subir o Fafas aqui, ó Uau Ai, ai é burrice, né, ah tá, agora tem que vir pra cá Ai, ai, ai já ferrou Difícil, mano É aqui, não dá pra passar, não Olha aqui, não dá pra passar, não Opa, ai aprendi É, não tem que tirar a mão do outra coisa aqui, não Opa, ai aprendi Com a gelatória aqui, agora, vou descer Explorar what's up Meu Deus Ah tá, fiquei mais forte, por isso que não está dando tanto dano Só que eu vou morrer assim mesmo Ou não, porque... Eu vou bater mesmo lá Meu Deus, muito ruim de controlar isso Eu não faço aqui Não faço aqui, lá para o outro lado Meu Deus Eu não sei como é que está aqui Ele não passa aqui, pô Eu vou bater que acendê aqui Eu não sei, eu não faço ideia agora Acho que é por cima, é só mesmo Não irrita não Ai velho, meu Deus Ai que medo Não, não Ai, eu mando um oi, muito, 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 gente E agora Vou bater Veio Deveio Deveio Quero Quero Deveio Deveio Ai, mas que merda, velho! Essa live, pode? Não tô pensando muito, não. Pensa, morreu. Vamos lá. Ai, diabo! Eu ouvi isso. Ai, não! Eu vou coçar. Não sei o que eu tenho que fazer aqui. Ah, tá ali embaixo. Tranquilão. Tem que subir. Oh, capeta! Tchau. 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 a minha vez de ferro é verdade eu não entendi muito bem ainda mais é isso aí ó ó aí o lixo não entendi é puro né velho eu vou deixar assim fica meio lavado mas a gente é eu acho que não dá para descer humm como é que é isso vai subir ai e aí pois bem de nada Agora eu entendi Meu Deus Não Tem mais o que fazer E aqui meu Ai bem E aí Tem que fazer o que? Bater Bater E aí O que é bom? Não sei como é que faz isso, não? Oish! Meu Deus Não tem jeito não Bom, é isso, né gente Obrigado aí Jogo bom Legal, legal Boa, voltaremos a qualquer minuto Valeu galera, fui